É o novo funk que chegou, e eu não vi a hora Sei que demorou, mas abalou, e eu sei que o Jesus chora Tá ligado que a chave é quente, mas logo nós vamos embora Ninguém vai ver jeito aqui dentro, e nunca vai chegar a hora É o novo funk que chegou, demorou, mas abalou Faz justiça, liberdade, fé e amor O que é da vida e o Fabio, vem sempre representando Nós sabemos o que vem vendo e aprendendo, e aprendendo e cantando Cantando toda a realidade, lá do nosso povoão Faz justiça e liberdade, para todas as prisão Eu tô com o funk que chegou, demorou, mas abalou Faz justiça, liberdade, fé e amor Sabe, nós estamos presos, e não estamos no céu Tem nada, não sei juiz, o dia do sol correu O sol correu nesse lugar marcado, de lugarzinho, cheio de lugarzão Não vejo a hora que embora, e contigo o mundão É o novo funk que chegou, demorou, mas abalou Faz justiça, liberdade, fé e amor É o novo funk que chegou, e eu não vi a hora Sei que demorou, mas abalou, e os invejosos choram Tá ligado que a chave é quente, mas logo nós vamos embora Ninguém vai ver, já tá aqui dentro, e nem vem chegar a hora Oh, é o novo funk que chegou, demorou, mas abalou Oh, faz justiça, liberdade, fé e amor Oh, é o novo funk que chegou, demorou, mas abalou Oh, é o novo funk que chegou, demorou, mas abalou Oh, é o novo funk que chegou, demorou, mas abalou Oh, é o novo funk que chegou, demorou, não sei juiz, o dia do sol correu O sol correu nesse lugar marcado, de lugarzinho, cheio de lugarzão Eu não vi a hora de ir embora, e curti no mundão Oh, é o novo funk que chegou, demorou, mas abalou Oh, é o novo funk que chegou, demorou, mas abalou Oh, é o novo funk que夢 que chegou, vergonho, mas abalou Oh, é o novo funk que chegou, demorou, mas abalou